Olá, professor. Segundo a Organização Mundial da Saúde, Dr. Lúcio, vai estimar que o corpo, o corpo, privação do trancamento, impede-se a introdução da educação ou agitação, ou expulsão do milhão ou do trancamento, impede-se a causa, que data entre a 25ª semana completa e 7 meses completos após o acidente, partindo de uma graduação médica, o agosto pode ser reposto quando eu posso cantar a 13ª semana da agosto, ou partindo entre a 13ª e a 25ª semana. E, a acordo com o dicionário médico, o ex-Gay, o procedimento é um problema que se oferece ser enviado. Isto é, o tais círculo não consegue sobreviver ainda fora do útero após esse período, que denomina-se parto prematuro. Pastor, diante desse tema que foi colocado por favor, muito chefe subtil. Sobre isso, e assim que eu ia fazer essa pergunta, um adolescente que tem um caso de agitivado, e como você conhece esse grupo, ela acaba me agitando. Eu ia perguntar qual a decisão correta a se tomar, o que você deve fazer a respeito dessa gravidez que você conhece a gente, se ela deve fazer o aborto ou deve gerar a criança da consequência do estúdio. Eu vou perguntar, responder perguntando. A lei brasileira permite o aborto? Não. Permite o aborto? Legalmente. caso de estúdio. Caso de estúdio. Caso de estúdio. E quando o bebê, há no cérebro, há no cérebro e não tem cérebro. E aí, estudando esse tema, aí já tem aí, como se diz aí, são temas éticos, cristãos, mesmo com cristianismo, mas mexe também com a vida das pessoas. Eu já ouvi relatos, já vi relatos, de mulheres que foram estupradas e quiseram ter um livro. E já ouvi relatos de mulheres que foram estupradas e não quiseram ter um livro. E conheço a história de uma grande pregadora escritora, que é fruto de um estupro. Ela é grande escritora, pregadora e é feliz. E é feliz. Cada caso deve ser analisado separadamente. Viu, João Paulo Henrique? Cada caso deve ser analisado separadamente. Agora, como cristão, como pastor no geral, eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto. Essa história aí da medicina, da ciência, tantos meses. A gente não foi liberado até que vocês estudei, né? E... E... Tremendo isso aí. O corpo. O corpo. O corpo. A criança. O ventre. Não é o colocamento do corpo do lado dele. É um outro corpo. Ligado por 42 semanas, ou mais um pouquinho, pelo condão que ligava. É um outro corpo. Mas é um outro corpo. Então, como cristão, não. Sou contra o aborto. Amém? Tá. Vamos para o último agora, dessa primeira etapa. Identidade de gênero. E aí, que nem a trat-se. Aqui, é um outro corpo.